Beleza camada, seguinte, no vídeo do Fedora, do Debian e do OpenManDriva que adotaram o LLVM e eu questiono a questão do próprio kernel Linux adotar e eu esclareço dúvidas e debati comentários eu falei que existiam 3 compiladores que compilam kernel Linux além do próprio GCC e de acordo com a quantidade de visualizações, likes e pedidos nos comentários eu iria debater sobre esses 3 compiladores como foi muito bem recebida a ideia, então vamos debater sobre eles, tá bom? Bom, o GCC é muito viável, graças a comunidades como, por exemplo, comunidades solares ele se tornou muito viável, que os caras foram adicionando correções e adicionando recursos a esses compiladores depois outros Unix começaram a adotá-lo também, adicionando também patches de correção e recursos para torná-lo viável no uso dos próprios Unix tem história no meu canal que eu explico o porquê e o princípio disso tudo foi exatamente o compilador do Solares ser cobrado, né? um valor em cima dele, e era caro pra caramba então eles resolveram achar mais viável eles contribuírem com o GCC mesmo que o GCC ainda na época não era viável mas tinha suporte ao processador 68000, que era o que eles precisavam eles contribuírem com esse compilador do que ficar pagando licença do compilador do Solares e ao longo do tempo o compilador GCC foi se tornando viável para você poder usar no Linux porque assim, existem vários compiladores C mas não é qualquer compilador que você consegue compilar o Kernel e botar o Kernel tá bom? e com isso, mesmo com o GCC foram surgindo outros o primeiro dessa história que eu gostaria de citar é o Tiny CC Tiny CC, pra quem não sabe, ele foi desenvolvido por Fabrice Bellar eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, é francês eu não entendo de francês, quem entende francês é minha irmã mas deve ser assim, Fabrice Bellar pra quem não sabe quem é o Fabrice Bellar é o cara que criou também o QMU que nós chamamos aqui no Brasil de QMU e o FFMPEG é, o cara é um gênio galera, só que não para por aí ele tem muito mais coisa que ele já desenvolveu vai aparecer na descrição desse vídeo o link para os projetos dele literalmente, o cara é um gênio porque assim, o cara já ganhou até primo de matemática ligado a questão de números primos e tanto que o próprio Tiny CC tem a ver exatamente com premiação que competiu em um torneio, ele criou um compilador chamado OTC que vem de Obfuscated Tiny C Compiler que é de um torneio exatamente chamado de IOCCC vai estar na descrição desse vídeo, esse torneio e tá, a ideia dele era criar um compilador pequeno, né e que gerasse inclusive binários pequenos também o final da compilação tornaria os binários menores tanto que vocês podem ver aqui que ele gerou binários muito menor que o próprio GCC olha a diferença de tamanho tipo, é exubitante, né então esse compilador tem essa qualidade tá, e o que o OTC tem a ver com Tiny CC? é que na verdade o Tiny CC veio do OTC ele simplesmente tirou essa parte Obfuscated e tornou o compilador em Tiny CC Tiny CC ele carrega essas mesmas características ele é pequeno, ele é muito mais rápido e gera binários pequenos também ele carregou essas características do OTC tanto que galera, foi feito um teste com o Tiny CC que eles compilaram o navegador Lynx que é aquele navegador que a gente usa dentro do terminal e o Tiny CC foi 9 vezes mais rápido que o GCC é, eu não falei 9% mais rápido como o próprio fork do GCC que era o Wags, nem 90% mais rápido eu disse 9 vezes mais rápido você tem noção? 900% mais rápido tem outros testes também que mostram pelo menos uns 4 links aqui, tá bom? tá, e na questão do Linux? eles fizeram testes também e foi bem nessa faixa também de 9 vezes mais rápido a compilação do kernel Linux tanto que existe uma ferramenta chamada Tiny CC Boot que é simplesmente assim o carregador de boot, por exemplo pode ser o Grub ele carrega o compilador ao invés do kernel depois que ele carrega o compilador o compilador ele compila o kernel Linux durante o processo de boot olha que doido isso, né? ou seja, a gente carrega boot o kernel através do código fonte e um detalhe que ele compila o kernel mais ou menos em 10 segundos vocês tem noção do poder que ele tem? ou seja, ele é muito mais rápido e ainda gera binários menores mas, e por que? qual que é a dificuldade de a gente compilar o kernel Linux com Tiny CC hoje? é que chegou na versão 0.9.25 o Fabrício Bellar ele perdeu o interesse tipo assim, ele ainda mencionou olha, eu não mantenho mais o Tiny CC literalmente, tipo, porque ele perdeu o interesse isso é comum em desenvolvedores, inclusive de desenvolver um projeto e depois perder interesse para aquele projeto porque ele cuida de outros projetos hoje vinculado à física, matemática de um modo geral só que esse compilador ele ainda está disponível nos repositórios no Debian, vocês podem ver mesmo só que se vocês notaram o Debian, ele está na versão 0.9.27 sendo que o Fabrício Bellar ele descontinuou no 0.9.25 quer dizer, já houveram dois lançamentos depois que o Fabrício Bellar saiu é, exatamente porque ainda tem uma comunidade por trás do Tiny CC uma galera que desenvolve o Tiny CC na época do Fabrício Bellar o último kernel que era compilado com o Tiny CC era o 2.6.31, 32 uma coisa assim e surgiram outros projetos por exemplo, o próprio Rob Landley o criador do Toybox ele tem um fork do Tiny CC só que a prioridade dele é outros projetos como o próprio Toybox e o Hermetic Linux que é uma distribuição Linux que é feita para implementar o Toybox como terminal padrão tem por exemplo também o QCC que seria o Tiny CC dentro do QMU e galera, tem por exemplo no site Nouniknu esse projeto onde uma galera está mantendo ele tanto que um francês ele adicionou um patch para dar suporte a biblioteca muscle no Tiny CC eu acho esse compilador muito da hora e eu acredito que ele deveria ter tomado o lugar do GCC na questão do kernel Linux de você poder compilar o kernel Linux com Tiny CC tornando ele padrão ao invés do GCC você ter a opção de compilar com GCC mas o padrão seu Tiny CC ao invés do GCC eu acho que a gente teria evitado um monte de problemas se a gente tivesse adotado o Tiny CC por exemplo no Google Chrome tá certo o Google Chrome ele é feito em C++ e o Tiny CC ele não tem suporte a C++ somente a C e a Samba mas assim uma ilustração para vocês entenderem melhor supondo que o Google Chrome fosse feito em C o cara que portou o Google Chrome para o Linux ele teve que desenvolver uma ferramenta para substituir o Make que foi o Ninja que eu já narrei aqui a história porque eram muitos arquivos para serem compilados e levar muito tempo o Make não supria a questão de desempenho e nem o Scones então foi onde ele desenvolveu o Ninja Build olha supondo que fosse desenvolvido em C ele não precisaria ter desenvolvido o Ninja Build ele poderia usar o próprio Tiny CC para isso ou supondo que a galera tivesse adicionado suporte a C++ no Tiny CC galera ele não precisaria ter desenvolvido o Ninja Build já teria suprido a necessidade dele a galera de Slackware de Antoo essas distribuições Source Based era uma maravilha para eles hoje sabe era um ganho de tempo muito grande as próprias distribuições Binary Based mesmo porque eles tem que compilar lá para poder disponibilizar o binário para a gente seria muito mais rápido para eles mas por que a gente está falando isso sendo que hoje a gente está adotando o LLVM galera parar para pensar o LLVM tem as mesmas características do Tiny CC compilar muito mais rápido usar menos memória e ainda por cima gerar binários menores está certo que a ferramenta de log do LLVM é interessante mas ele gera binários menores quer dizer hoje a gente está correndo atrás de uma coisa que já existia no passado sabe é um compilador com as mesmas características do Tiny CC não que eu não goste do LLVM eu gosto pra caramba mas estamos correndo atrás de um compilador que tem as mesmas características do Tiny CC biblioteca mesmo se tivesse adotado o Dites Lib C ao invés da G Lib C hoje não estariam correndo atrás para ter a Muscle que tem as mesmas características da Dites Lib C sabe tipo assim esses desenvolvedores desenvolveram essas ferramentas bibliotecas esses compiladores abandonaram e hoje estão surgindo outras bibliotecas outros compiladores com as mesmas características sabe é mais ou menos reinventar a roda imagina se o Tiny CC e a Dites Lib C tivessem sido adotados naquela época você tem três DVDs para o Debian se você quiser baixar tudo você tem o CD DVD principal não estou falando de CD eu sei que tem o CD mas você tem o DVD principal e mais dois outros DVDs para o repositório se tivessem usado Tiny CC é lógico que tem mais do que C lá mas por código em C e a Dites Lib C imagina eu acredito que os três DVDs iam se reduzir a um DVD olha o tamanho que o negócio reduz bastante sabe eu já usei aqui a Dites Lib C eu mostrei o tamanho final de um binário utilizando a Dites Lib C vocês presenciaram isso também então assim até mesmo para a gente beneficiar fazer download das imagens a imagem por exemplo o Nets Install do Debian tem uns 200 MB qual o tamanho que seria aquilo hoje 50 MB 20 MB eu acho que ia ficar muito pequeno muito vantajoso para a gente desafogar até a internet para isso a gente fazer download na hora de a gente receber uma atualização os pacotes iam ser muito menores iam ser muito mais rápido também bom então é isso por enquanto eu vou parar por aqui no Tiny CC tá galera porque eu estou vendo aqui que eu já gastei mais de 13 minutos para poder fazer esse vídeo e eu vou tentar fazer só mais um no máximo explicando os outros compiladores se não der eu vou estender a 3 é o jeito então é isso vale a pena galera confiram Tiny CC está nos repositórios vocês mesmo podem baixar para fazer download para vocês terem ideia do poder dele é que assim ele já foi utilizado até mesmo para compilar o próprio GCC então confiram ele mas também para quem desenvolve não se apoiem só assim já que ele gera binário final menor então eu vou escrever o código porco não continue com o mesmo processo com o mesmo hábito de escrever um código limpo e enxudo tá bom e eu quero finalizar com o seguinte galera não é que eu odeio o GCC ele tem as vantagens dele eu gosto dele na questão das vantagens dele eu já expliquei que seriam os recursos que eles tem e que outros compiladores não tem exceções que ele tem arquiteturas que ele tem o suporte a linguagens que ele tem mas eu vejo que assim fica um pouco demorado a questão de melhorar a parte de melhor aproveitamento do hardware de otimização de tamanho e até correções de bugs demoram demais então assim foi isso que fez surgir essas outras ferramentas e vale a pena conhecer elas também tá bom eu vou ficando por aqui um abraço e falou